Boa noite, Tio Chico. Boa noite, Isão. E é isso, Alascais. É Luiz Henrique de Belo Horizonte. Fala, Isão. Tomei sumido, né? Trabalhando muito, mas vamos sempre. Tio Chico, eu realmente gosto dessa live. Fogo no Parque é top demais. Pode estar até calmo. Principalmente por seu inscrito, para aquele que admira o mundo automotivo, o mundo das motos. Obrigado. E a área da comunicação em geral sobre o mundo automotivo, né? O que está acontecendo, o que vai ser uma novidade no país, ou aquilo que não vai ser também novidade no país. Vai para o seu canal, o debate, é maravilhoso. Eu não sei se você teve tempo de abrir uns links que eu mandei para você. Não vi, Luiz Henrique. Um jornal, o tempo daqui de Minas. Falando da Mercedes, indo embora. E há uns meses atrás, há um tempo atrás, eu comentei com você que provavelmente a indústria automotiva reteria o pé do país. Verdade. Né? E hoje eu estou vendo você falar aí sobre os preços desorbitantes inacessíveis para os brasileiros. E é uma coisa que cada dia é mais real. Esse é um pouquinho do que a gente vamos debater. Vamos debater isso aí hoje? Vamos colocar isso para a galera? Porque está ficando difícil. principalmente, claro que as montadoras estão aproveitando o preço pandêmico, mas muitas delas estão mostrando que mesmo depois da pandemia, esses preços não vão baixar e provavelmente podem aumentar ou se manter dessa maneira. Fui seu lascado. Valeu a todos. Beijo, Luizão. Como sempre, levantando aí questionamentos excelentes. Estava sentindo sua falta. Vamos lá. Há uns 10 anos ou mais, não me recordo se era 2010, 2011, talvez 2012. Desculpa, não vou me lembrar. Talvez até um pouco mais. É mais cedo, né? Que eu digo menos de 10 anos. As montadoras vieram para cá, para o Brasil e tiveram... Na realidade, tinha importação. Valia a pena importar carro. Eu digo a indústria. Importava carro. 2010 foi um ano muito profícuo mesmo para a indústria. Vendeu-se muito. Teve recorde de vendas de veículos. Eu lembro disso. Até porque eu comprei carro na época, em 2010. Comprei exatamente em 2010. E também tinha muito carro importado. Valia a pena. Só que aí o que acontece? Protecionismo desgraçado aqui no Brasil. Um lobby ferrado para uma indústria fraca e muito fechada. Não tinha diversidade. Você não tem uma diversidade de indústria, de carro, de marcas. Você não tem. Você tem poucas marcas. Você tinha... Agora que melhorou. Mas na época você tinha poucas marcas que dominavam o mercado. Elas com um lobby muito forte fizeram com que o governo da época criasse... Eu não vou lembrar de nomes, tá? Dos planos, tal. Não vou lembrar. Quem lembrar aí, manda áudio e coloca aí. Fizeram um plano aí protecionista. E que esse plano daria benefícios para empresas que montassem fábricas no Brasil. E as empresas que só importassem carros, que até então você tinha bons carros importados e boas oportunidades, inclusive a Kia vendia muito. A Kia vendia muito na época. E outras marcas também vendiam. E aí, com esse protecionismo e esse arrocho de impostos nessa indústria que importava e essa regra agora de você só agora você só vai ter benefício fiscal se você montar uma fábrica no país tudo bem que tem todo um pensamento de gerar emprego tudo bem mas isso aí vocês vão entender que nós somos um país instável politicamente principalmente politicamente e economicamente. O politicamente ele impacta diretamente na economia diretamente você fala assim ah, estou me lixando aí para ser partido A ou B ou C não importa ah, isso impacta diretamente nas nossas vidas porque impacta a economia e aí existia um grupo político na época fizeram, baixaram esse arrocho aí e agora só podia ter benefício fiscal as empresas, a indústria que abrissem uma fábrica aqui no país e aí a Mercedes-Benz veio para o país fabricar carros de alto luxo alto valor e outras enfim outras marcas vieram para o Brasil vieram para cá gerou-se emprego mas aí o que acontece o nosso país ele é tão instável politicamente que de uma hora para a outra no mesmo grupo político os caras pararam tipo ó não vamos mais fazer essa parada que a gente fez não vamos jogar tudo para cima pararam esse tal esse plano de beneficiar a indústria local as empresas que montaram fábrica aqui no Brasil e foi bem o que o Luizão falou há um tempo atrás e o Luizão ele cantou essa pedra eu lembro que o Luizão falou ó já saiu a Ford a Ford já saiu do Brasil pode ter certeza que vai sair mais aí o Luizão cantou essa pedra o Luizão é caminhoneiro ele ele entende do mercado sempre debateu aqui conosco sobre isso eu gosto muito quando o Luizão levanta essa bola acabou esse plano tá o governo que era do mesmo grupo tá parou e aí a indústria que estava até então implementada aqui no Brasil ficou sem nenhum tipo de benefício acabou o benefício não tem mais benefício aí os caras montaram a estrutura existem custos operacionais altíssimos porque pra cada funcionário que você tem você paga o mesmo de salário que você paga pra aquele funcionário você paga de imposto é muito caro o nosso sistema de o nosso sistema CLT trabalhista é muito caro pra essa indústria é muito caro fora o imposto nos veículos então fazendo eu tô sendo bem resumido porque eu não sou especialista nesse ponto mas o que eu tô falando aqui de forma bem porca e bem parca é que vocês entendendo minimamente isso que eu tô falando é que essas políticas que não os políticos eles não seguem uma linha lógica eles não seguem o que eles se propõem a fazer a longo prazo e quando a gente fala de indústria quando a gente fala de montar uma fábrica a gente não tá falando de 10 anos a gente tá falando de 30 50 anos os caras eles querem aportar o dinheiro aqui pra ter 20, 30, 40 50 anos de garantias pra poder lucrar pra poder manter a estrutura porque é caro você fazer isso aqui no Brasil é caro e aí agora vocês estão vendo o que o Luizão cantou a pedra vocês começaram a ver a Ford saindo Ford caminhões a fábrica toda da Ford foi vendida Ford vazou e agora a Mercedes saiu também do país eu vou dar mais um exemplo a gente tá falando de carro né eu vou dar um exemplo agora que não é carro mas que é com eletrônico a Sony a Sony saiu do país eu sei que não tem nada a ver com esse plano tô falando de carro esse é um plano voltado a automóveis a veículos caminhões carros veículos enfim mas até a Sony quando a gente fala de eletrônico a Sony vazou do país mas voltando pra o meio automotivo e vocês verão outras indústrias vazando porque não tem incentivo que foi prometido lá atrás quando essas empresas montaram fábricas aqui então a gente não tem dos nossos políticos nenhum tipo de manutenção da palavra do que foi acordado lá atrás então os acordos eles não valem de nada até o trabalhador que tá lá ele não tem o emprego dele garantido ele vai perder o emprego dele mudou o governo muda tudo os caras chutam balde chuta lata mas isso foi mudado dentro do próprio grupo político tá eu não tô falando que agora esse governo mudou a regra isso foi mudado dentro do do grupo político que criou isso aí e agora a gente vai ver uma debandada geral aí de muita indústria daqui do país até pela crise então aqui no Brasil é caro é caro você contratar é caro você montar uma indústria e é caro imposto é caro a gente ganha pouco então assim tem muita coisa que tá envolvida e isso acaba afetando também o valor final do veículo seja moto seja carro então é isso aí Luizão que tá envolvida 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 que tá envolvida